Foi inaugurado hoje a nova unidade prisional de Planaltina de Goiás, que é de segurança máxima. O governador Ronaldo Caiado aproveitou para falar sobre a parceria entre as polícias do DF e de Goiás. Nós vamos assinar hoje à tarde, em Brasília, um convênio entre as polícias de Goiás e a polícia do Distrito Federal. Com que o objetivo seja um só, a melhoria da qualidade de vida da população. Não terá fronteiras para a bandidagem nem no Estado de Goiás, nem no Distrito Federal. O ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, disse que a unidade prisional receberá detentos mais perigosos do Estado de Goiás, a fim de evitar a contaminação da população prisional. Veja uma parceria entre o município, o governo do Estado e o governo federal. Levou a construção dessa penitenciária de segurança máxima do Estado, com 388 vagas, em relação ao qual existe esse plano de colocar aqui os criminosos mais perigosos do Estado. Isso evita até a contaminação do restante da população prisional e neutraliza, isso é importante, neutralizar o criminoso preso, ele tem que estar preso e controlado, sem que ele tenha capacidade de comandar o crime lá fora. Durante a cerimônia, o presidente da Câmara Municipal de Planaltina, Carlos Lopes Ribeiro, foi convidado a se retirar do local devido às suas manifestações pessoais. Mais tarde, outros vereadores bateram boca com agentes prisionais ao serem barrados de entrarem no interior do presídio, junto com o governador, o ministro e o prefeito. A segurança foi reforçada e a população só pôde acompanhar do lado de fora. Ronaldo Caiado e Moro também entregaram aparelhos e equipamentos para a equipe de agentes e inauguraram oficialmente o presídio. O delegado da cidade, Cristian Mário Medeiros, falou sobre como a nova penitenciária mexe com a segurança da população. O que isso representa para a Planaltina? São 388 vagas novas, de segurança máxima, como você mesmo disse. Aqui tem todo um sistema que não permite o preso se comunicar com o lado de fora. Certamente é um risco muito pequeno de qualquer fuga. Então, os presos mais problemáticos, aqueles que são envolvidos com facção criminosa, certamente virão para cá. Então, assim, aquele que não quer ser preso tem que parar de cometer crime, tem que sair do mundo do crime ou não cometer crime. Outras notícias no nosso portal na internet. Até mais.